E aí como vocês estão? Bem-vindos aos Mar de Nochas! Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube E hoje eu vou trazer pra vocês os melhores comentários, as melhores reações dos torcedores do Goiás Depois de mais uma massacre do Monstro Verde do Palmeiras Ô Monstro! Cinco! Mano, cinco! Mais a mesma coisa, né? Falamos em todo vídeo, eu como falei em muitos vídeos na semana quando jogo contra o Barcelona Eu vou apostar a mesma introdução, porque toda vez a mesma coisa Parabéns ao Monstro, tá jogando demais, time impossível, time imbatível, insecável e de novo Ô Monstro! Muitos falam também, tá roubando de Goiás no primeiro tempo Tava ganhando já o jogo, tava dominando o jogo Pra mim, tranquilamente poderia ser expulso o jogador E já sabe Tem muito chororô, muito mimimi de muitas pessoas que... não sei, é um absurdo Tomar cinco gols e falar que é roubado! Como falamos no jogo... Não pode! A mesma coisa falamos no jogo Fluminense contra o River, muitos falavam que não poderia ter expulso esse jogador Quando acontece cinco gols em um jogo, calhar a boca! Calhar a boca! Não fizeram o post do 5x0 em Goiás, nem no Facebook, nem no Instagram Palmeiras é outro time que também, temos que falar a verdade Palmeiras é outro time que também não sabe fazer o post do jogo, mas... Acontece, não acontece quando você perde um jogo, né? Exatamente, já sabem, parabéns ao monstro, muito bem E já sabem, se vocês gostam de nosso vídeo, de nossa compilação, de nosso conteúdo Lembrem muito, deixem o seu like aqui abaixo, inscrevam-se no canal É muito importante, você pode ajudar muita gente com isso E comentem lá nos comentários, vocês que acharam o que falam Os torcedores do Goiás nos comentários do Instagram e do Facebook E uma coisa, sabe também porque não apostam muito em Palmeiras quando perde um jogo? Porque nunca perde também, é, 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 essa coisa Exatamente É complicado Exatamente, é a verdade, nunca perde esse time, mano Vamos diretamente com o post Vamos lá, vamos ver Primeiro no Instagram, já que postaram no primeiro tempo do jogo Palavra é Vamos Goiás Paulo Rogério desaparecerá por um bom tempo novamente Exatamente, eu me canso de vir aqui Não me canso de vir aqui Mas suma de gota rumo à Serie B Eu acho que Goiás é um time que pode estar aí no fundo da tabela, pode cair Pode cair E olha o que este time, Goiás, ganhou do Corinthians Eles golearam do Corinthians em casa, três goles por um Exatamente Lembremos também nisso aí Feliz mês, vendo os outros candidatos A rebaixamento, o Goiás é o pior E hoje o Juizão nem se fala Pra mim também, eu concordo Concordo com esse comentário, mano Pra mim, Goiás agora mesmo Tá muito bem Tá muito bem Ganhou do Corinthians em casa A vitória já sabemos como é também no Brasil É complicado, é, sabe, muito fraco Não pode falar que foi roubado, foi cinco goles, mano Como falamos no Fluminense e River Não pode Não pode Não pode, mano Estão assaltando Goiás, fala Meu Deus, que esse povo quer concindar Ser Ricardo, Diego Gonçalves, quanto amadorismo Com que cara, com que gosto Pode falar que estão roubando, que estão assaltando Goiás Estava ganhando o jogo Palmeiras Estava dominando o jogo E vai ganhar E vai ganhar Cinco Com fracturas Toma de cinco, timinho pequeno Vocês andam ao tamanho do estádio De vocês Olha, hoje iam pelo menos ter faturado mais com o público maior no estádio Isso Um comentário complicado Comentário forte, né Casas de aposta e o bar vai acabar com o fute Com o bar, sem o bar, com o juiz, sem o juiz Não ganhava Não ganhava Não empatava Goiás ou Palmeiras Tem que ver tudo o jogo Quando perde o Palmeiras? Quando? O juiz está comprado Mano, não dá Não dá pra falar isso agora mesmo E chorororo sem razão Se o jogo terminava 1 por 0 2 por 1 com o time O Goiás estava tentando empatar o jogo Nunca aconteceu isso Nunca passou sufoco Nenhum Palmeiras durante o jogo É um momento Absurdo Toda vez esse árbitro tente roubar contra o Goiás Incrível isso O Goiás de novo sendo roubado Esse elenco é esforçado Tem montagem, mas é limitado Isso é verdade Matheus Peixoto e Vinícius Podem mandar para a... Aparecidense Aparecidense? É difícil essa palavra pra nós, né Não somos gringos Nós somos ecuatorianos e estamos falando para saber português Eu nunca vi essa palavra Não sei que... 5 é foda 5 é foda 5 é foda, mano Agora vamos ver o post no Facebook Vamos ver que fala também lá Temos comentários recentes No post Antes do jogo Mas temos comentários após jogo Sim, exatamente Fala O time é fraco Diretoria amadora Precisamos de reforços e treinadores urgente Eu acho que é tudo Isso é verdade Do jeito que está Não pode continuar Essa diretoria incompetente Está acabando com o Goiás Tem muitos times no Brasil Que falam a mesma coisa Porque tem uma diretoria muito ruim Como o Flamengo Como o Corinthians Como o Goiás Como o Cuiabá também, eu acho Tem muita... Muita... Muita disso, né Muita disso Uma diretoria ruim Sim Coloca o resultado do jogo aí Estamos... Cadê o resultado, né Eu preciso... Dar... Minha razão, né Que vergonha A diretoria foi a maior goleada do Goiás Em brasileiro Em casa Olha Maior derrota Começou o Festival de Chocolate Desse time É impressionante Um time Desse jogar Uma Serie A Tomou chocolate Não é que respondem Relaxa O próximo adversário é o Flamengo Vocês vão vencer, né Isso Agora Como está Do jeito que está o Flamengo também É uma coisa É uma coisa de louco Se o Flamengo revive ao Goiás Eu não sei o que falar já Se o Flamengo não ganha o Goiás A coisa está muito complicada É só... Só tem que jogar contra a Maringá Para ganhar então um jogo E a Coritiba E a Coritiba Perder um Goianal Eliminado na Copa do Brasil E o próximo passo rebaixado para a Serie B Time com 80 anos de história Um time tradicional É forte que os torcedores falem Que já estão na Serie B É ruim demais isso, né Não acredita no projeto Não acredita no planejamento Depois dos times como América Mineiro América Mineiro eu acho que Não acreditava em um começo da Serie TAM ruim Você falou O América Mineiro, ele falou O América Mineiro vai ser rebaixado E até agora Quatro jogos, cero pontos E Goiás pode ser outro candidato a lutar Esse é o fundo da tabela Eu falei É evidente Eu falei que o Corinthians está muito ruim Muito ruim Eu falei que o América Mineiro está muito ruim Eu falei que o Atlético Mineiro é um time mesmo Você falou que o Sampaoli também Eu falei que o Internacional também é um time que pode brigar algumas vezes Mas não é um time para ganhar títulos Só o Sampaolo Está surpreendendo a você Está surpreendendo Porque... Trazeram a do rival É outra coisa Ter a do rival, né Mas... O que nunca é surpresa É que o Palmeiras continua ganhando Continua vencendo Continua dando show E muitos falam, né É que o Sampaoli merece Não... É simplesmente reconhecer O que é o trabalho É o trabalho que está fazendo um time Quando nós falamos sobre o Fluminense Nós somos torcedores da LDU Ganhamos duas finais do Fluminense Mas... Falamos que o Fluminense está jogando muito lindo Tem um time muito lindo Ontem empatou o jogo contra o Vasco Mas... É... É um time muito forte É um time que eu gosto de assistir ao jogo Para mim, os melhores do Brasil agora mesmo São... Palmeiras E o Fluminense E o Fortaleza também Vamos ver isso Fortaleza também, olha ali Se amanhã ganha dois Corinthians Olha com Fortaleza Sou corinthiano Assisto no jogo Mas a expulsão foi muito injusta Não, não, não Fica fácil para o Palmeiras Com que cara o corinthiano falando, mano? Mas, mas... Eu já não sabia que existiam corinthianos agora mesmo? Mas... Agora mesmo não Assistir a esses comentários de alguns corinthianos Vamos ver... Eu não quero ver as respostas desse... 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 Caiba, mano Não pode, não pode agora mesmo falar um corinthiano Vou no Goiás Eu aceito até o Marcol Marcol a falar em robo Mas corinthianos... Jamais Vocês ganharam de nós É... É... É verdade Goiás ganhou de nós É verdade Já estava fácil com 11 depois da expulsão Ficou moleza É... Era impossível Estava complicado Vingamos vocês meus filhos Já sabemos Jogo Pra ser esquecido É verdade Sinceramente não aguento mais ver o Goiás ser manipulado e roubado pela arbitragem Tantas vezes já estou cansado de ver o Goiás ser prejudicado pela arbitragem Não dá Eu posso falar que... Goiás pode ser um time que pode ser prejudicado muitas vezes Porque é verdade Os times mais grandes Normalmente São muito favorecidos em comparação a times pequenos É... Eu não... Nem vou falar times pequenos Times que eu tenho o tamanho de times já mais... Que tem o nome O nome O nome Mas... Falar que hoje foi roubado depois de tomar 5 é difícil, não? Sacanada Levou 5 e agora a culpa é o Giz Se... É... Como os jogadores iam tomar 3 gols? Falemos sério Iam tomar 3 gols Iam perder do mesmo jeito Iam ser uma vergonha também E agora 5... 5 não pode falar nada Amigo você deveria prestar queixa a respeito disso Está tudo muito empenhado para prejudicar o Goiás também Não é... Absurdo Tem também um complot do mundo para contra o Goiás Contra o Goiás? Não existe tampouco Eu quero... Não, não, não... Jogo treino fácil contra o Nanico Goiás Até eu também se deu mais trabalho para nós Olho Olho, né? Complicado Comentário é forte também, né? Soando também o Goiás Que bexame Goiás 0x5 Palmeiras Agora que entrou de vez para o Z4 Onde realmente com esse time mediocre merece estar Com certeza absolutamente vai ficar até o final Estamos chegando a série B E se não tomar uma providência Seria vai cair ainda mais Ainda mais Ou seja, a série C Eu acho que Goiás não vai para a série C Goiás é um time que cai para a série B De novo para a série A Cai para a série B De novo para a série A Eu acho isso Chocolate E cheiro De série B De série B, mano O time Lixo Pigs da tia Leila Estão em Goiânia Goiás depois que perdeu o título regional Também para um time da segunda divisão De novo, pela segunda vez Já sabia que o Goiás Verdau da Serra a tempo morreu? Está tentando jogar como nome em 2024 na segunda divisão? Acerta Caraca Que isso? Tudo Todos os torcedores falam a mesma coisa Sobretudo Falam que foi roubado Foi roubado Muitos torcedores falam que Estão prejudicando a Goiás Não vou seguir com a mesma linha Eu não vou falhar de roubado Porque... Vocês Goiás Com 11 jogadores Ele vai tomar 3 gols Não foi assim Foi uma massacre do Palmeiras todo jogo Foi controlado por Palmeiras todo jogo Já com 11 como falaram Estava difícil para o Goiás Já com 10 Foi impossível Foi impossível Então... Para todo mundo é impossível Agora mesmo contra o Palmeiras Esperemos que melhore a arbitragem Vamos falar isso Mas por outro lado Esse time está imbatível Ele pode ter... Podia ter Palmeiras jogar com 10 jogadores Que poderiam ter ganhado o jogo Sim E muitos vão falar É assim É a realidade que agora mesmo está acontecendo E já sabe Se vocês gostaram do vídeo Gostaram do conteúdo Gostaram dos comentários Lembrem muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante E você pode ajudar muita gente com isso Muito obrigado a todas as pessoas que se inscrevem aqui no nosso canal no Youtube Chegamos a 150 mil Agora vamos com tudo pra 160 mil Muito obrigado mais uma vez com todos vocês O Mostro mano O Mostro Verge Parabéns para o Palmeiras E muita força também para o Goiás Vamos a ver se pode sair dessa situação complicada e não cair para a série E já vai ter a nossa react também no nosso canal né Até na próxima react e obrigado Fui